Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida! Eu sou a Letícia e eu sou a Alessandra e nós somos irmãs duas vezes. E hoje nós estamos num lugar diferente da cozinha. Estamos num lugar diferente, com uma receita bem gostosa. Mas hoje nós vamos falar sobre a mulher de provérbios, que se encontra... Irmã, dá licença que tá ficando velha, né? Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará o seu valor muito excede o de rubis. Aí continua falando que ela sai de noite e dá comida às suas sérias. Irmã... De que ela fala com sabedoria. Que mulher fina, gente! Finíssima! Menina, e eu fico boa, né? Com a disposição dessa mulher. Nossa, gente, tá falando que ela compra, ela vende. E ela faz e acontece. É isso de mim, né? E sai, dá tempo ainda de ajudar os filhos ainda. Me faz pensar que, olha, eu tô longe... ...dessa mulher virtuosa da vida. A gente tem que pedir muita graça do Senhor... Não que seja impossível, né? Não que seja impossível, né? Mas, é... Às vezes a gente acha que... A gente... Vocês não fazem ideia o que o produtor tá fazendo por detrás da câmera. Eu vou entregar ele agora, entendeu? Eu vou entregar ele. Porque hoje nós fizemos isso aqui bem diferente de todos que a gente já fez. E ele tava aqui colocando pitaco, comendo os negócios aqui todos, pegando os treinos. Os treinos daqui! Não pode! Ah, viu como eu falei que a mulher de problemas é fina? Não fui fina agora! Não fui! Não fomos! Mas isso não significa, né? Você acha que é impossível? Não, impossível não é? Com certeza, né? Porque tá na Bíblia, né? Se ela pode fazer, nós também. Mas é com muita graça, misericórdia, orientação do Senhor pra gente atingir esse nível. Ah, tá logo e gostei. Irmãs, mas ó, vem com a gente. A gente vai tá aí mostrando pras irmãs uma receita. Hoje nós vamos fazer um quiche! Olha, irmãs, que delícia! O quiche mais cobrinho, viu gente? O quiche, o quiche é chique! O quiche não é muito virtuoso! Então a gente vai fazer um quiche igual a gente tá se sentindo quando lê provérbios aqui. Exatamente! Não significa que não vai sair bom. Mas vai sair! Mas vai sair! Vamos continuar tentando! Vamos tentando! É! Não é impossível! Tem com a gente aí! Então vamos lá! Vamos lá! Ó, a gente pegou ovos... Deixa eu pôr a Bíblia pra cá! A gente bateu ovos... Eu não sei se vai dar a quantidade de ovos aqui, não. Mas a gente bateu, acho que tem seis ovos aqui. Seis, né? Aí põe esse aqui, então. Enquanto ela tá colocando aqui, que é mais fácil pra despejar... Ó, a gente tem tudo que eu já tinha na geladeira. Eu tenho brócoli, eu tenho queijo, bacon... Não vai sair saudável isso aqui, não. Eu tenho... Como é que chama isso aqui mesmo? Cebolinha? Cebolinha. Eu tenho pimentão vermelho e amarelo, porque eu não gosto muito do verde, que é meio indigesto, né? E eu tenho o presunto. Aí eu tenho esse negócio aqui, ó, que você espreia assim e ele não deixa grudar, entendeu? É mais fácil. Aí eu faço assim, eu vou espreiar aqui, em torno, porque é pro ovo não grudar na hora que ele for... Oi, irmã, ela tá sendo desigualdosa agora, irmã. Aí eu te dou. Quando eu tô dando pra ela, a gente tá precisando fazer a outra. Como a receita é dela, eu não sei a quantidade, mas vou rir de novo. Quanto que é pra pôr o negócio aqui? Não, você põe um pouquinho pra gente pôr os traquinhos aí. Ah, então tá. Senão vai pular pra pôr. Tá. O que prova também, sabe, de que tudo demais também não é muito bom, não, entendeu? De vez em quando, a gente tem que dar umas atrapalhadas, tem que tirar sarro de si mesma. Tem, tem sim. Porque senão a vida não fica muito divertida, né? Eu acho que a nossa vida como dona de casa... É uma vida de aprimoração. Todos os dias a gente tá tentando ser melhores. É, melhores mães, melhores esposas. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, na palavra, a gente tem a orientação do que nós temos que fazer. Aí, não é só ler a palavra, nós temos que também agir. Então, todos os dias a gente procura aprimorar. Pede pro senhor a direção, pede pro senhor de como tá procedendo. E, 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 eu acho que só vai dar uma... Acho que eu perdi. É. Ah, então bate mais ovo lá, porque eu sujei o posto da vez. Vamos bater dois ovos. Só mais ovo. Ah, vai bater de novo. Então, quando você fala, fala com as irmãs aí sobre a mulher. Pois então, o problema que a gente às vezes enfrenta é que a gente lê algumas coisas e a gente acha que é impossível. Mas não é. Essa mulher de provérbios levantava cedo, fazia as coisas. Mas você levantava cedo, você vai trabalhar, você chega em casa, você faz sua janta, você ajuda os seus filhos com a tarefa. Você trabalha fora. Você ainda dá tempo. É. Você ainda... A gente tem uma marca na minha cozinha. Eu tenho a marca da cozinha que o Vitor me deu... Mas aí a gente tem um... Eu acredito que eu quis isso, né? Eu não aguento ela. Mas a gente não pode esquecer de que tudo que a gente faz, a gente demora um bocadinho pra pegar o bonde andando. Mas não significa que a gente para na primeira vez que tem alguma coisa errada, entendeu? É só continuar tentando. Talvez você não levantou cedo hoje, talvez você não seja muito de levantar cedo, cedo, né? Mas quando você levanta, levanta disposta. Levanta querendo fazer as suas coisas, ajudar as coisas de casa. Um segredinho da hora que dá pra fazer. Não sei se a mulher que trouxe antes fazia, mas não vai dormir com a cozinha suja. Ai, é. Porque a pior sensação que dá é levantar e ver a cozinha suja. Dá até um disposto na gente. A gente passa uma raiva porque a preguiça, a preguiça, o cansaço, às vezes faz você fazer isso, né? De manhã a irmã levanta, a pia tá notada de novo. É, aí você não sabe por onde você começa, por onde você termina, você já conta com a morada porque tá aquela tranqueirada de coisa na pia. Não é verdade. Então assim, mulher de provérbios, não sei se ela fazia. Mas arranja algo diferente pra você poder fazer. Isso aqui vai no forno agora, tá? Eu acho que esse aqui vai ficar mal nutrido. Tem pouco o... Pera aí. Não, não, que vai precisar de um homem. Ele tá pobre, coitado. Vamos lá, vamos deixar ele mais bonitinho. Tá bom, aê! E fica igual um omelete feito no potinho aqui. Se não der o ovo, a gente incrementa de novo e faz mais cheio de... Mais cheio, entendeu? Mas ó, uma dica pra você. Tenta sempre o seu melhor, faça o seu melhor. No melhor do que você pode fazer. É que as coisas dão certo, você vai melhorando, você vai conseguindo fazer. Cada dia você fica um pouco melhor, cada dia você se aprimora. Aí não deu certo um dia, irmãs? Tenta no outro. Outro. E a nossa vida é uma vida de aprendizados, tentativas. O que a gente não pode é desistir. E ficar estagnada. Então, tipo assim, a partir do momento que a gente não procura crescer, não procura melhorar, aí perde o sentido. Então, se você quiser, se você quiser ter, né, seguir, como na palavra nós tivemos, a mulher virtuosa, o segredo é não perder o foco do Senhor, pedir pra ele... Faça o seu melhor. Faça o seu melhor e tente todos os dias. Tente. Tá? Um beijo bem grande pra você. Espero que vocês tenham sido edificadas. A gente vai mostrar a receita aqui depois, tá? Edificadas através dessa palavra, que quando a gente tá falando com vocês, ministrando pra vocês, a gente tá ministrando pra gente primeiro. Pra gente também. Tá? Então, Deus abençoe vocês, segue a gente lá, sem dúvida. Anota o... Põe o sininho lá da notificação, lá pra você receber mais o vídeo da gente. É, assina lá no nosso canal do YouTube, VIT TV, e tem o Facebook, o Instagram, e dê sua opinião, dê sugestões, e a gente vai tá aí com certeza, sem dúvida, ministrando aí mais bênçãos, palavras do Senhor pra sua vida. Essa aqui vai ficar cheia de recheio. Essa aqui eu tô virtuosa agora. Um beijo pra vocês. Quem que aguenta. Deus abençoe, viu? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.